Caramba, ninguém liga pra pesquisa aí do lado, cara Vamos responder isso aí, turma Se você acha que é legal fazer uma redação, um concurso de redação, você põe sim Se você acha que não é legal fazer um concurso de redação, você põe não Mas vê se responde essa coisa aí Obrigado, gente